Mas será que você tem direito? Como é que a gente faz essa consulta? As informações que quem traz pra gente ao vivo agora é Duy Borges. Oi Duy, boa tarde! Boa tarde, Fernandinha, mas é o seguinte, não é todo mundo que vai poder receber. A notícia é boa, tá certo? Ó, são nascidos dos meses de julho e dezembro que vão poder receber esse valor, tá certo? São aí no máximo, um salário mínimo. E também são pessoas que têm o PASEP a partir do número do final do NIS, 0 a 4, tá bom? Se você pode receber hoje é porque são correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, tá certo? Então assim, o dinheiro vai cair na sua conta, diretamente na sua conta, se você for beneficiado e for creditário, ou seja, se você tem uma conta no banco. Mas Duy, se você não tem uma conta no banco, o que é que eu faço? Eu tenho um calendário diferente pra você. Você só vai poder receber a partir do dia 16 de julho. A gente vai mostrar na tela aí esse calendário pra vocês, pra você seguir direitinho de acordo com o mês de aniversário. Então não se preocupa, não adianta correr agora pra Caixa Econômica ou pro Branco do Brasil pra poder receber esse dinheiro se você não tem conta nesses dois bancos, tá certo? Lembrando que o PIS é pra quem é servidor de empresas privadas e o PASEP é pra servidores públicos, então aí tem essa diferença, tá bom? Se você tiver ainda um período aí de tempo pra poder receber esse valor, é o seguinte, você tem até o dia 31 de junho do ano que vem pra poder receber esse dinheiro. Então tem um tempinho aí, mas eu sei muito bem que vocês aí acabam precisando bastante desse valor, desse dinheiro. Mas aí se você quer tirar alguma dúvida, quer ter algum problema, tá com algum problema no cartão, então você pode ligar pro 0800 726 0207. Pra você ligar aí, é gratuito, você pode tirar todas as suas dúvidas. Ou pelo site da Caixa, que é o caixa.gov.br barra PIS. A partir disso, você vai poder aí tirar todas as suas dúvidas, vai poder ir na Caixa ou no Banco do Brasil pra retirar esse dinheiro a partir de hoje. Se você tiver conta nesses dois bancos, vale lembrar isso, tá certo? Se você não tiver só a partir do dia 16 de julho. Então isso é uma boa notícia aí pra todo mundo que tá precisando de dinheiro, dinheirinho é sempre bom na conta. Então assim, vai, acessa lá o portal T5 também que tem várias informações, mas aqui a gente trouxe tudo pra vocês, tudo completo, pra você receber um bom dinheiro. Fernandinha, é sempre bom ter o dinheiro aí no bolso, né? Sempre bom, Duís, sempre bom. Vi que o ponto dela ali saiu, ó, tá um vento, gente. Vocês viram, me dá a imagem de lá, não sei se na grafice já saiu do link, mas tá um vento, meu Deus, é uma ventania do embora. Vamos mostrar, vamos mostrar, Marcelo. Vamos mostrar, mostra o vento aí. E eu tô vendo também uma movimentação, né, das pessoas na Caixa Econômica Federal. Essa agência é a Agência Cabo Branco, que fica aqui no centro, né, de João Pessoa, pertinho ali da Lagoa. Mas aí, ó, tem um guarda orientando, não sei o que é que ela tá querendo tirar dúvida ali, mas já tá vendo as pessoas bem próximas, acaba sendo aglomeração. Tô vendo também, né, tem na Caixa também, ó a quantidade de gente ali dentro, ó. Não tem jeito, acaba se aglomerando, se juntando ali, não é? Não tô vendo fila, mas eu tô vendo as pessoas juntas dentro de um caixa ali. É, também vi ambulância ali pela frente do banco, né? Enfim, acaba que o próprio vigilante na frente, na entrada do banco, acaba sendo uma proximidade com quem vai entrar, com quem vai sair, né? Ô, Duis, você sabe o que é que tá acontecendo aí? Se por que é que ele tá... Ó, acabou de tocar na pessoa, tá tudo errado aí, né, gente? Então, então, Fernandinha, é porque hoje também tá recebendo, o pessoal também tá recebendo o auxílio emergencial. Então, assim, além do PIS, o PASEP, tem o pessoal do auxílio emergencial, e a gente sabe que acaba aglomerando, infelizmente, né? É verdade, só o guarda que não precisava tá tocando em ninguém, né? Nem parado na porta, ele se afastasse pro pessoal ter, já que só tem uma porta funcionando. Pois é. Pois é, tá aí do Iborges, pelas ruas de João Pessoa, e ela volta aqui no programa, já no próximo bloco, porque a gente tem mais informações sobre funcionamento de shopping, de Cabedelo, tinha aí a perspectiva, né, de abertura dos bares, já tinha muita gente fazendo programação pro fim de semana, e parece que não vai dar muito certo, não. E aí o prefeito já disse que vai recorrer, a gente vai atualizar tudo aqui, já já, tá?